E aí seus carteiros, e aí seus pernas de pau, sua vida de puras, manos e manas Vocês já viram em título de Thumb, porque os jogadores do país de galho se posicionam de maneira bizarra na hora da fotografia oficial antes do jogo Compartição, homenagem, será que é pra fazer um estilinho, pra ser diferentão, ou até mesmo não tem explicação, só fazem isso por fazer Relaxa meu pivete ou minha piveta, você vai entender tudo nesse vídeo Mas pra eu te contar melhor essa história, temos que voltar pro ano de 2016 É a época onde se iniciava o cheirinho do Flamengo, todo mundo achava que o Gabigol ia dar certo na Europa E o melhor de tudo, não existia pandemia e nem Covid Bom, enfim, essa história aí da formação esquisita na hora de tirar foto, começou na Eurocopa de 2016 Onde a seleção de galhos foi até as semifinais da Euro Sua melhor colocação em toda a história até o momento Percebe-se que, de 2016 pra cá, 2021 A formação ficou cada vez mais bizarra Você deve estar se perguntando Tá, mas como começou tudo isso? Nessa mesma Eurocopa de 2016, Chris Coleman, que até então era o técnico de País de Galhos Falava que os seus jogadores eram meio desorganizados E daí, na hora de tirar foto, pra eles responderem o próprio técnico, eles fizeram essa foto aí Pelo fato da seleção ter ido muito longe na Euro e ter feito uma campanha excelente No ano seguinte, 2017, se tornou uma superstição e tradição da seleção galesa de futebol Desde que foi adotada essa superstição, não deu muito bom pro país de Galhos Pois não conseguiram se classificar pra Copa do Mundo Fizeram jogos amistosos que não foram muito bem E foram eliminados das oitavas de final dessa Euro de 2021 Apesar dessa má fase do futebol galesa, se tornou uma tradição que vai ser passada de geração por geração Esse foi o vídeo de hoje, eu espero do fundo do meu coração que você tenha gostado Se você gostou, deixa seu like e se inscreva no canal caso não seja inscrito E aí qual país vai ser campeão na Euro 2021 Me siga no Instagram, é isso, tamo junto, é nóis, falou!